Eu te amo como jamais outro alguém vai te amar Olhe pra mim, meu bem, veja isso no fundo dos meus olhos Você está em todos os meus sonhos Eu te amo e te quero muito Você deve até desconfiar, é demais pra ser incomparável, não é? Mas a verdade é que eu te amo tanto Cada dia que passa, todos os dias eu acordo pensando em você, nós dois No nosso amor, no nosso carinho Nesse sentimento gostoso que é amar e ser amado por você Quero que entenda o quanto você é especial na minha vida e quanto você me faz feliz O meu amor não tem limites Cada dia que passa eu te amo mais e mais, a cada dia um pouco mais Aliás, muito mais que mais É um trem absurdo esse amor Te amo, meu bem Tô muito feliz com nós dois, com nossa vida Com tudo que aconteceu de bom até hoje Com tudo que nos trouxe até aqui Somos feitos até aqui Somos feitos de paixão, de amor E eu te amo tanto, meu bem Te amo tanto Tem coisas que duram muito tempo, mas nada vai durar tanto Quanto esse amor verdadeiro que temos um pelo outro Esse jeitinho gostoso de ter você comigo Que mexe comigo com meu coração e me transforma nesse cara apaixonado Esse amor, meu bem, que surgiu de um sentimento tão nobre, tão gostoso Esse amor, esse amor Esse amor Ah, esse amor nosso Realmente, às vezes, parece ser demais, não é? Pra nós dois Mas não é, meu bem É a medida certa de tudo que a gente já pediu pra Deus Você, com seu carinho Com esse amor incondicional Nunca imaginei que ia amar tanto assim Como eu amo você Você me mostrou um amor que eu não conhecia, meu bem Que independentemente de qualquer outra pessoa Qualquer outro pensamento Você me mostrou um amor incondicional É como se o mundo fosse habitado só por nós dois Entende? É um amor que não vê defeitos E que todas as características deles são Peculiares É tudo tão forte, meu bem, tudo tão vivo, tudo tão gostoso, tudo tão perfeito Como se eu precisasse de você Como se eu precisasse de você pra respirar Tudo, 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 tudo e você me faz um bem danado É algo tão especial, tão incrível É algo tão especial, tão incrível Que realmente, às vezes, eu preciso me beliscar pra ter a certeza que realmente não tô só sonhando Mas que eu tô realmente vivendo tudo isso Tudo isso acordado com você Você me tirou meu bem danado com você Você me tirou meu bem de um poço profundo E você personificou todo o amor pra mim Ah, você me trouxe assim, carinho e afeto E eu tenho por você um amor incondicional, meu bem, uma alegria Uma tranquilidade De estar ao seu lado Você é o solzinho que me ilumina, meu bem A estrela que me guia Meu tudo Minha fantasia Até rimou, né? Mas você é meu tudo Meu sonho Minha paz Minha alegria Meu amor verdadeiro Não há tempo, distância Nada, meu amor Pode separar nós dois Nada vai fazer esse amor nosso desaparecer ou diminuir Somos um do outro Vamos ficar juntinhos Coladinhos Até que o tempo deixe de ser tempo Te amo hoje e sempre E vou te amar eternamente, meu bem A cada mensagem que eu te faço Os meus olhos brilham um pouco mais Isso é um bom sinal, não é? É sinal de que esse é o mais puro e valioso sentimento que pode existir entre duas pessoas O amor O amor Oh, meu bem Eu quero me arriscar por você e estar ao seu lado em cada amanhecer Meu doce anjo Meu doce anjo do amor Minha preciosa Minha vida Minha paixão Você é o meu anjo Você é o meu anjo E eu te amo, meu bem Te amo Esse amor gostoso Que faz a gente crescer todos os dias Mais em paixão Em delícias As delícias do amor O amor O amor, meu bem Ele vem crescendo Vem nutrindo esse sentimento Que nos deixa confiantes, não é? Cheios de atitudes, palavras Fortes Honestas Honestas Ah, meu bem Esse amor nosso é a soma de cada um de nós dois Que vivemos em uma só vida Toda paixão Porque a gente aceita de coração aberto, não é? Viver a transformação do mais puro e verdadeiro amor Eu sei que a gente está definitivamente Prontos Para viver A alegria da paixão De amar Um ao outro É uma felicidade tão grande poder te amar E ser amado por você Ah, meu bem Te amo tanto Eu te amo mais do que tudo Estarei sempre aqui do seu lado Porque o nosso amor Me faz bem Me faz feliz Ah, meu bem Te amo, te amo, te amo Você é o amor da minha vida É o meu grande E verdadeiro amor Não vamos nos desesperar jamais Muito pelo contrário A gente vai saborear Cada momento Porque a vida nos oferece coisas boas Para desfrutar Para desfrutar O amor Nossa amizade Nossa paixão Nossa cumplicidade Tudo de bom Tudo de bom A nossa história nunca será apagada, meu bem Quero que saiba Que sempre Vou estar dentro do seu coração E que no meu coração Tenho um lugar reservado Tenho um lugar reservado com o seu nome Eu amo você E encontrei a felicidade O amor E a vida que eu sempre quis Ao seu lado Te amo, minha vida Te amo mais do que tudo Receba todo o meu carinho Nesta doce E singela Mensagem de amor Beijos Do seu mineirinho Apaixonado E dust E Tempo